Mãe e filha foram flagradas furtando... furtando o que, Léo? Oi, Olores, boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral furtando lingerie. Elas foram flagradas pelas câmeras de segurança de uma loja que fica na Avenida Fernando Costa, na região norte de Anápolis. Elas passam, então, perto dos mostruários e elas acabam furtando as peças íntimas, as lingeries. Mas a polícia militar conseguiu prender essas duas. E quem vai dar os detalhes dessa prisão, da prisão dessas duas aí da mãe e da filha, é o tenente Luiz Lacerda, que está ao meu lado. Tenente, boa tarde pro senhor. Como que aconteceu esse furto e como a polícia chegou até essas duas ladras? Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Olores. A polícia militar, após tomar conhecimento de um furto, de um estabelecimento comercial, de um lote de lingeries, onde duas mulheres, enquanto uma distraía a vendedora, a outra colocava alguns objetos dentro da bolsa. Após ter acesso a essa filmagem, a polícia militar intensificou o policiamento. O crime aconteceu pela manhã do dia de ontem. Já à noite, os policiais militares conseguiram, através das características da autora, identificá-la durante o patrulhamento. Ela estava dentro de um carro, dentro de um Uber. Foi procedida a abordagem. A mulher abordada, ela confessou que tinha praticado o crime. Tinha praticado o crime junto com a sua mãe. E indicou aí a casa onde ela estava, onde ela morava, onde ela estava também, os objetos furtados. A equipe policial deslocou até lá e realizou a prisão também da mãe. Onde que a polícia encontrou esses objetos? Então, quer dizer que elas furtaram as peças íntimas, as lingeries, e levaram para a casa de uma delas e já tinha guardado os objetos. Exatamente. Elas furtaram o objeto na loja aqui na Jaiara e levaram para a casa onde elas residiam no Progresso. Diante disso, então, elas receberam voz de prisão e teve que levar todo mundo para a delegacia? Exatamente. Diante da situação, foi dado voz de prisão em ambas as mulheres, mãe e filha, pelo crime de furto qualificado. E elas foram conduzidas para a central de flagras da cidade de Anápolis para as providências cabidas. As imagens das câmeras de segurança e as características do carro em que elas estavam, isso foi fundamental para a polícia chegar até elas? Sim, sim. Foi crucial. Foi através das imagens, das características das mulheres que conseguimos chegar até elas. Pois é, elas foram levadas para a delegacia, todas as lingeries furtadas foram recuperadas, devolvidas à dona da loja? Exatamente. Todos os objetos furtados aí, lingeries, biquínis, foram devolvidos à proprietária. Ok, muito obrigado às informações, Tenente Lacerda. Parabéns à equipe da Polícia Militar aqui do 28º Batalhão Oloares. As duas ladras, então, elas foram identificadas e deu ruim para as duas, Oloares. Gente, entrar numa loja, né, furtando ali calcinha, biquínis, ou seja, será que, eu não sei, é um negócio que, vamos usar uma outra expressão, viu, Léo? Falta de inteligência. Se olhasse para cima, iria ver que tem câmera, toda loja hoje, gente, tem câmera de segurança. Mas entram, acham, não, sou esperta demais da conta. Vou fazer isso, ninguém vai ver. Se der mal, a polícia pegou. Se der mal, a polícia pegou.